O autorário está esperando vitória no seu próprio campo, procurando contra-ataques. Opa, ia para um lance de habilidade, o Matheus Frizo colocou no meio das pernas e sofreu a falta. Opa, ia para um lance de habilidade, o Matheus Frizo colocou no meio das pernas. Vem para o lançamento, põe a bola na frente, o Ceará caiu na área e o árbitro está marcando o pênalti. E trabalha bem pelo lado esquerdo, perde agora. Tomou na boa, Eduardo abriu na esquerda, avança o vitória, o arremate para o gol, pega o goleiro. Tomou na boa, Eduardo abriu na esquerda, avança o vitória, o arremate para o gol, pega o gol, pega o gol. E você aí gosta do jeito que a gente também aprecia. Matheus Frizo sai jogando pelo vitória, boa inversão, sempre ali, é o lado... Rafael Carioca por dentro, Matheus Frizo protegeu bem, olha o espaço que ele achou com o Matheusinho na direita. Tentou um tapa na frente do Gustavo Ramos, tirou a defesa. O vitória está se postando bem no jogo, hein? Aí lance bonito do Matheus Frizo, tem habilidade, ameaçou bater. Levantou para a hora, posição legal, desvio, pegou o goleiro. Jogada normal, entendeu ali, arbitragem. Matheus Frizo, Nicolas já disparou lá pelo lado esquerdo, o lançamento é para ele. Volta o Calegari. Troca aqui pelo lado esquerdo, né, Fábio? Chegando sempre aqui na triangulação, também tem o apoio aqui do Frizo, também, que tem chegado bem por esse lado esquerdo. Por falar no Frizo, olha ele aí, ó. Abrindo pelo lado esquerdo com o Thiago Lopes. Voltou no Frizo, vacilou a defesa do CRB, o Vitória tenta aproveitar. Obra com a zaga aqui do Vitória. Está jogando pelo lado. Bom drible. Matheus Frizo. Aí sofreu a falta, depois do segundo drible. Matheus Frizo. Matheus Frizo. Matheus Frizo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do goleiro do Vitória, que acabou saindo. Matheus Frizo tenta acelerar um pouco a equipe do Vitória. Disparando lá. Se inscreva no canal. Corta para o meio. Faz o passe. Anselmo Ramon ajeitou. Paulinho Mocelin tentou passar no meio da marcação. Mas aí estava muito esperto o Matheus Frizo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.